Olá, boa noite. Com muito prazer que começamos hoje aqui mais uma live do Instituto Vila Mil. Eu sou Kezia Vila Mil, médico obstetra e fundadora do Instituto Vila Mil. Estou aqui no sofá da vila para receber vocês. Estou muito feliz em receber vocês e hoje estamos aqui com um tema bastante relevante, um tema que vocês pedem muito, que é sobre mitos e verdades da Operação Cesariana. Essa cirurgia maravilhosa que salva vidas e tão importante para nós, mulheres, para os nossos filhos, para a nossa sociedade, uma cirurgia que veio revolucionar a medicina, revolucionar o nascimento, revolucionar a história da humanidade. A cesariana é uma felicidade. A cesariana veio trazer morbidade diferente, veio trazer novas perspectivas para nós, para as mulheres e para os seus filhos. E sem a cesariana, com certeza, nós não chegaremos onde chegamos. E somos muito felizes de ter a cesariana. Mas, infelizmente, a cesariana, por causa de todo o conforto que gera dentro do meio médico e dentro da sociedade, atingiu proporções desconsideráveis e atingiu níveis em várias sociedades, em vários grupos. Chegou a níveis e causou um paradoxo, causou uma inversão de valores. E uma cirurgia que era uma cirurgia para salvar vidas e para trazer qualidade de vida para mulheres e para bebês, para diminuir a mortalidade, para levar um início de vida com qualidade para mulheres e para bebês, acabou trazendo mais morbidade, acabou trazendo um início de vida mais difícil para muitos bebês e um início de maternidade mais difícil para muitas mulheres. Isso a gente chama de paradoxo perinatal. É quando a tecnologia, o acesso à tecnologia, de uma certa forma, prejudica mais do que o não ter a tecnologia. Isso a gente chama, no meio médico, de iatrogenia. Quando nós usamos uma tecnologia médica e essa tecnologia, ao invés de beneficiar pessoas, ela maleficia pessoas. Isso não acontece só com a cesariana. Isso acontece também com várias outras coisas na medicina. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da cesariana, do que acontece com a cesariana no meio médico. Esse problema não é só brasileiro. Nós que somos brasileiros, nós conhecemos muito de perto essa problemática da cesariana. Então, hoje, eu, Kézia Vila Mil, que sou obstetra e vivo há muitos anos esse dilema da cesariana no Brasil, convidei uma doula que trabalha comigo, que é a doula Yasmin, para a gente bater um papo aqui e também conversar com vocês aí que estão conosco sobre a cesariana e também tirar dúvidas de vocês, né, sobre a cesariana, sobre quais são os momentos em que a cesariana é necessária, quais são os momentos em que ela não é necessária. E olá Yasmin, bem-vinda. Que é a nossa live. Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Então, Yasmin embolou aí um roteiro. A gente fez uma listinha aqui dos motivos que a gente mais vê, né, que as pessoas às vezes confundem, né, que são indicações de cesariana e, na verdade, não são, né, ou alguns até que são e a gente não sabe muito bem. Então, a gente trouxe uma listinha aqui para vocês, para a gente desmistificar isso aí, né, falar o que é mito e o que é verdade em relação à indicação do cesariano. Yasmin, por que você acha que a gente chegou nesse ponto de tantas pessoas se sentirem confortáveis e pensarem na cesariana com tanta... como uma coisa tão comum e as pessoas veem a cesariana como uma coisa tão frequente e tão comum, né, que ela se torna tão rotineira e ao ponto das pessoas até questionarem... Você trouxe uma lista de mitos, né, assim, chega até listas, né, de mitos. Por que você acha que a gente chegou nesse ponto das mulheres e homens e pessoas na nossa sociedade? Eu trago aqui não só a sociedade brasileira, porque essa epidemia cesariana, ela é crescente no mundo inteiro, vários países enfrentam esse problema, né, não a níveis como os nossos, mas níveis também crescentes. Por que você acha que a nossa sociedade chegou nesse ponto das pessoas encararem a via de nascimento cirúrgica como uma coisa talvez tão aceitável? Então, primeiro eu acho que o desconhecimento é a fonte de tudo, né, quando a gente começa a estudar e estar com profissionais que praticam medicina baseada em evidências, quando a gente começa a ver o que que são procedimentos corretos na literatura, né, e tem embasamento, a gente vê que o que tem sido feito por aí, né, na grande maioria em hospitais privados e até maternidades públicas, não é o ideal, né, e quando a gente não estuda esse processo, a gente deixa na mão do profissional que formou para aquilo, eu não preciso entender daquilo, às vezes as mulheres, né, as famílias passam por isso, né, então acho que a primeira parte é o desconhecimento, e aí até um pouco em cima disso, vem a cultura, né, falando no Brasil de que, aproveitando o desconhecimento, eles vendem uma falsa sensação de segurança no procedimento cirúrgico tão complexo, né, então assim, a mulher muitas vezes ela chega no consultório desejando um parto normal, né, e ao longo do pré-natal, o médico vai descredibilizando ou vai minando a confiança que aquela mulher, que aquela família tem em relação ao parto fisiológico, né, então acho que é uma mistura de cultura e, né, desconhecimento também das pessoas. Você falou um ponto aí da cultura, né, eu penso muito sobre essa questão da cultura, sabe, Yasmin, onde que nós chegamos com a nossa cultura, claro que nós estamos aqui imersas na cultura latino-americana, que é uma cultura que privilegia muito a questão do corpo, a gente tem uma supervalorização de algum tipo de formas corporais e um desconhecimento muito grande da mulher sobre a questão do prazer sexual, de como que a mulher realmente deve conhecer o seu corpo, conhecer a sua vagina, conhecer os seus órgãos sexuais, sua intimidade, e da mulher se valorizar como pessoa, se valorizar como mulher, da mulher se valorizar, se amar, se planejar, se planejar a longo prazo, planejar a sua maternidade, da mulher sonhar. Bem, tem essa cultura toda da questão da mulher em si, tem a questão também da mulher se planejar como mãe também, onde qual é o meu lugar na maternidade, onde eu quero chegar, o que a maternidade significa pra mim, e dentro da maternidade, o que o parto significa pra mim. O que o parto é pra mulher, o que o parto significa pra você. O parto não é só deixar de ter o parto normal, não é só deixar de viver um momento que pode ser doloroso e sofrido. O parto é um rito de passagem, o parto é um portal, o parto é chegar em algum lugar que é a maternidade, que é a sua entrada em um novo mundo. Maternidade é uma grande transformação na vida da mulher. O que eu percebo muitas vezes nas mulheres latino-americanas é uma grande fuga dessa entrada. Talvez porque a nossa cultura tenta enganar as mulheres de que elas vão conseguir passar pela vida e vão conseguir se manter no mercado de trabalho sem entrar de vez na maternidade, sabe? Porque a gente tem uma licença maternidade de quatro meses e depois você volta como se nada tivesse acontecido. porque eu percebo muito que em outras culturas você tem a chance de parar de trabalhar e depois você pode voltar a trabalhar. Aqui, se você parar de trabalhar e depois você não volta mais, você tem uma dificuldade muito grande de se reinserir no mercado de trabalho. Tem um grande preconceito para as mulheres que saem do mercado de trabalho para cuidar de filhos e depois voltam. Eu percebo isso porque eu trabalho com mulheres há 17 anos e eu vivo isso todo dia no meu consultório. Então, o que eu penso? As mulheres pensam assim, não, eu não vou me envolver tanto com maternidade, não vou parir, não vou aumentar e vou ficar meio aqui à deriva. Então, às vezes eu analiso uma coisa como uma questão que está até mais complexa porque aqui na cultura latino-americana as mulheres têm tanta resistência para entrar de cabeça na maternagem que eu vejo mulheres de outras culturas e mulheres assim neurocirurgiãs. Eu, quando eu fiz estágio na Europa, eu fiquei na casa de uma... Eu passei um tempo, uns dias, na estação de esquina, na casa de um ortopedista e ela estava com barrigão, ia ter parte natural e depois ia ficar sem trabalhar seis meses cuidando do bebê. E eu pensei, gente, no Brasil, médicas não ficam seis meses paradas sem cuidar do bebê. Mas por que que médicas europeias não têm preconceito em largar, parar de trabalhar seis meses para cuidar do bebê? Porque a gente, a nossa cultura não permite que se você é inteligente, administradora, tem MBA, e você não pode ficar seis meses parada. Mas é uma coisa cultural nossa. Então também, eu não posso ficar sentindo dor e gritando e parindo e sangrando se eu sou uma pessoa inteligente, tenho um doutorado e sou juíza e sou presidente do Brasil. Pra quê, né? E sou vereadora e sou prefeita e sou deputada e sou advogada e sou professora e vou ficar lá sangrando, gritando, sentindo dor, rasgando a minha vagina. Essas coisas não são desvalorizadas. Então eu penso, às vezes, Yasmin, que a coisa passa por um buraco muito maior, sabe? Essa questão aí dos medos. As pessoas sabem, as mulheres sabem que o cordão não enforca o neném. As mulheres sabem que a placenta não fica velha. Não é possível, gente. Será que as mulheres não sabem? Eu, às vezes, fico... A gente vai perguntar aqui. O que é? Vamos fazer uma enquete aqui em cima do... O que... Eu, às vezes, fico pensando que está muito mais na questão do mergulho na maternidade que a gente não pode mergulhar. Eu fiquei pensando muito o que eu senti. É difícil pra gente mergulhar e eu vivo isso todos os dias no meu consultório. Eu acho que mais que maternidade, na nossa feminilidade também, né? Como que a gente lida com o nosso prazer, como que a gente lida... Tem um livro que fala Pariremos com Prazer, né? Que fala que uma obstetra francesa em 1976 ele fez um estudo avaliando as contrações uterinas que a mulher tem no orgasmo e no parto. Elas são as mesmas. Então, assim, comparando por que a mulher tem tanta dor? Isso tem, né? Às vezes, tribos que relatam que as mulheres não tinham dor no parto, né? Anos atrás e tal. Então, assim, a mulher ela não pode sentir prazer no parto. É demais. É demais, né? Então, eu acho que vem, assim, até uma relação com a nossa feminilidade também, mais que maternidade. A gente não pode ser aquela fêmea selvagem que vai parir porque eu tenho que estar aqui elegante porque, né? Eu sou uma executiva eu estou aqui no mercado financeiro eu falo muito com minhas paciências eu falo assim a gente virou homem eu sou um homem e de repente eu tenho que virar uma grávida e sentir náusea e sentir o neném mexendo e e a minha barriga e sabe? E secreções e parto e leite neném e fralda que momento que eu vou encarar isso na minha vida e que tanto que eu vou me emergir nisso e o parto é a grande imersão o parto é o mergulho é o salto ou você vai ou você vai e pra parir você tem que ir não tem como ir de beirada entrega mais ou menos não nasce a gente vê isso né Kez é nítido uma mulher que ela se entrega uma mulher que confia na potência do corpo e ela se entrega pro processo o trabalho de parto o parto é muito mais fluido né é nítido a gente vê isso sim dá problema claro que isso a gente vê em várias culturas a gente que viaja que conversa que eu já atendi mulheres de todo quanto é lugar do mundo que vem ter bebê aqui no Brasil a gente vê claramente isso assim a gente vê claramente um padrão americano norte-americano aquela mulher americana assim que a mulher americana não tem licença maternidade né e muitas realmente não param de trabalhar ela tem 40 dias de parar depois ela ordenha o leite ou não ela amamenta então assim ela tem o parto vaginal mas com a peridural ela chega com 3 centímetros deita peridural tem um alto índice de fósseps de epís de intervenções mas é aquele padrão da mulher não se integrar as mulheres ali mais nórdicas mais europeias elas têm essa chance elas param mais pra maternar claro que tem um movimento todo aí de naturalizar mais o parto nos Estados Unidos tem muitas tribos aí muitas mulheres buscando o parto mais natural mais sem intervenção mas tem muito esse padrão da mulher norte-americana do parto ainda deitado com a perna pra cima né 10, 9, 8, 7, 6 pux, pux, pux e ali com pele dural então eu penso assim tá e a mulher brasileira onde é que a mulher brasileira tá nisso tudo tá no negócio da cesariana porque o corte está enrolado no pescoço alô eu não acho será que é porque talvez ainda tem esse grupo e hoje nós estamos falando pra quem aqui nós estamos falando pra quem está se enganando de verdade ou pra quem está fingindo que está se enganando porque eu acho que tem gente que finge que está se enganando porque eu estou indo pra cesariana porque o líquido diminuiu mas no fundo ela está indo pra cesariana porque ela não quer se entregar exato não confio tanto assim eu acho que eu estou naquela curva de 10% eu estou naquela curva que não consegue parir eu estou indo pra cesariana porque meu médico falou que o neném está muito grande o colo está fechado 40 semanas minha paciência está grau 3 ela sabe que isso não é motivo porque ela não é boba ela tem pós-graduação mas ela sabe que não é ela dá um google aí gente ela tem um instagram gente está tudo aí no google não precisa mais ela dá um google ela sabe que isso não é motivo de cesariana live igual a nossa que está assim por aí assim ó acho um tanto ela sabe ela está indo porque no fundo lá no coração ai esse negócio de par não é pra mim sabe eu não quero pular esse negócio aí facilita a minha vida gente e é o que a gente fala na educação perinatal também né Kédia assim a porta ela abre de dentro pra fora não é de fora pra dentro não adianta eu falar aqui seu ultrassom tá tudo bem não tem nada a ver ter placenta grau 3 isso aqui não é motivo de cesárea se a mulher ela tiver aberta pra aquilo ela vai receber ela vai receber desde o início né desde poucas semanas de gestação mas uma mulher que ela não tem não quer se entregar de fato ela realmente ela pode se apegar nisso né e aí a informação pode chegar indicação de livro curso informação de qualidade que isso aí não vai entrar né sim eu já tive muita gente assim eu tenho muita gente próxima de mim que me ouviu falando a vida inteira porque assim eu tenho trocentas amigas né então eu tenho as minhas amigas tem aquelas amigas que viraram minhas ovelhinhas minhas seguidoras que vieram as que moram aqui todas tiveram bebê comigo as que moram fora eu indiquei com quem ia ter bebê que tiveram lindos partos e tiveram as minhas amigas que falaram Kézia pelo amor de Deus isso não é pra mim PT saudações continuaram minhas amigas com as barrigas cortadas bebês no colo felizes da vida continuam minhas amigas não deixaram ser minhas amigas minhas parentes minhas primas continuaram mas essa parte aí não é pra mim não quero minha cultura é muito forte ah mas na verdade não foi porque eu não quis foi porque ah não não o cordão enrolou no pescoço mas é óbvio que a pessoa sabe que o cordão enrolado no pescoço é um tipo cesárea né então eu vim aqui falar pra vocês gente do fundo do meu coração vocês tem o poder na mão de vocês e parir é muito bom só desistam de parir se de fato vocês não puderem parir e vocês sabem vocês todas sabem o país que vocês estão e vocês todas sabem que a gente mora no país da cesariana e vocês sabem que pra parir vocês precisam buscar dentro de vocês esse desejo não é só ter uma equipe humanizada não é só ter um hospital com taxas altas de parto normal é você se conectar é você se entregar porque você já sabe o que a gente vai falar aqui a Yasmin trouxe uma lista aqui das causas falsas de cesariana das principais causas que confundem a cabeça de vocês mas o principal recado que a gente vai querer dar hoje é que você já vai saber você quando as pessoas quando alguém te falar assim ah esse é motivo de cesárea você já sabe que não é motivo de cesárea mas você vai se enganar se você quiser porque se no fundo no fundo você realmente quer ter parto normal você vai se fortalecer isso mesmo não vai se auto-sabotar qual o motivo mais comum que você vê Yasmin as pessoas acharem que é um motivo pra cesárea bolsa rota a gente vê muito né minha bolsa rompeu eu não tive dilatação quando a bolsa rompe Yasmin depois de quanto tempo é comum que a mulher comece a entrar em trabalho de parto como é que é tá me perguntando depois que a bolsa da mulher rompe demora quanto tempo para as contrações vierem e a mulher entra em trabalho de parto 70% das mulheres entram em trabalho de parto espontaneamente até 24 horas depois que a bolsa rompe né esse percentual de mulheres vai reduzindo mas pode chegar a 48 horas né tem casos de mais horas de bolsa rota mas bolsa rota não é início de trabalho de parto início de trabalho de parto são contrações né então se a gente aguarda o corpo vai né entrar em trabalho de parto as contrações vão vir então a bolsa romper não é um motivo pra fazer uma cesariana tá gente então também é um mito a bolsa rompeu a gente já viu pessoas achando que porque a bolsa rompeu tem que fazer uma cesariana e tirar o bebê então isso é um mito a bolsa romper não é um motivo pra cesariana qual que é um outro motivo Yasmin? parto normal após cesárea né ah eu já tive uma cesárea não posso ter parto normal que meu útero vai romper uma mulher que já teve uma cesariana ela pode ter parto normal se esse for desejo dela um parto normal depois de uma mulher que já teve uma ou mais cesarianas é possível e pode ser um procedimento seguro a mulher deve conhecer sim quais são os benefícios desse procedimento existem riscos assim como também ter outra cesariana tem riscos pra ela e pro bebê dela então é importante que ela conheça os riscos os benefícios dos dois procedimentos e que ela faça escolhas consentidas ela e o seu parceiro cesarianas cesarianas recorrentes né tem o risco de hemorragia de aderência de órgãos tem uma série de outras coisas que não são faladas né pelos médicos que querem fazer uma segunda cesárea é gêmeos tô grávida de gêmeos gravidez de gêmeos também é outro mito as pessoas muitas vezes acham que como são dois bebês que a mulher não tem condições que é um parto muito difícil gente eu falei isso hoje pra um casal o que que é fácil na maternidade né quanto mais eu vou ficando velha mais eu vou aprendendo sobre isso a gente acha que o mais difícil é parir depois vem amamentar não acho que o mais difícil é amamentar depois vem o primeiro ano do bebê não acho que o mais difícil é o primeiro ano depois vem o segundo ano depois vem o toddler depois vem a fase escolar depois acho que vai vir adolescência enfim depois cada fase vai ficando pra trás vai falar assim ah quer saber o parto é difícil olha quem em minhas pacientes que já pariram gêmeos falam assim ah foi possível é possível e é melhor do que uma cesariana de gêmeos sim cesariana de gêmeos sangra o dobro do que uma cesariana não é o dobro né mas é quase o dobro do que uma cesariana normal de um bebê só então não é indicação de cesariana o fato de serem dois bebês é completamente possível no nosso no nosso canal do youtube a gente tem alguns vídeos de parto normal de gêmeos a gente recomenda que vocês assistam lá se tiver algum agrado de gêmeos aqui assistindo essa live é seguro sim é muito bom pra mãe pro bebê tá o que mais Yasmin não tive dilatação entrei em trabalho de parto mas não tive dilatação e aí eu fui pra cesariana toda vez que existe trabalho de parto existe dilatação não existe trabalho de parto sem dilatação muitas vezes as pessoas confundem contrações de treinamento contrações de fase latente e acham que estavam em trabalho de parto então isso também é uma coisa comum que acontece gente tive contração o dia inteiro e meu útero não abriu por isso foi pra cesariana se o seu útero não abriu você não estava em trabalho de parto então não deveria ter sido feita na cesariana então por isso que é tão importante a gente ter o que? educação perinatal né a gente ter não só a mulher mas também as pessoas ou a pessoa que vai estar com ela nesse dia seu parceiro talvez sua mãe sua família quanto mais pessoas estiverem bem orientadas pra te dar segurança porque a gente fica seguro eu nos meus dois últimos da Rebeca e do Estevam eu tive alarme falsa eu achei que estava em trabalho de parto veio tudo na minha casa veio doula veio enfermeira e eu achei que estava e depois não era então é muito comum você achar que está em trabalho de parto e depois parar tudo muito comum gente não tem problema não é feio não é mico a gente fica morrendo de vergonha a gente fica assim meu Deus do céu eu adoro acho que é trabalho de parto a coisa mais comum é a grávida no fim da gravidez mandar mensagem pra gente todo dia achando que está em trabalho de parto troquei essa recontração 5 a 5 minutos ótimo eu vou dormir quando estiver de 3 em 3 você me liga eu acordo de manhã ninguém me ligou então a coisa mais comum do mundo é isso todo dia eu vou dormir com alguém entrando em trabalho de parto não entra então a gente que obstetra não é Yasmin a gente que obstetra dona enfermeira está acostumado a fazer tudo da sua vida com alguém sempre entrando em trabalho de parto sem entrar porque principalmente porque é assim mesmo primeiro bebê segundo bebê a gente quando está no fim da gravidez tem sempre a sensação que vai entrar em trabalho de parto é um momento claro gente é o que a gente quer a gente quer entrar em trabalho de parto mas se você ficar tendo contrações e ansiosa contrações de treinamento e toda hora vai o médico vai lá e te examina te examina te examina vai acabar falando que você não está tendo dilatação e pode cair no cesareano então você tem que ser bem orientada e ter uma equipe tranquila e leve para te acompanhar para você sentir seguro e liberar seus hormônios para entrar em trabalho de parto de verdade né outro aqui mecônio mecônio é indicação do cesárea o que que é mecônio mecônio é um líquido uma secreção que é produzida pelas células do intestino do bebê e essa secreção ela é eliminada pelo bebê dentro do líquido amniótico todos os bebês eliminam o quesia não aproximadamente metade dos bebês elimina a secreção dentro do líquido principalmente bebês depois de 40 semanas de gravidez isso significa que o bebê está com o intestino maduro tá e qual que é o problema de quando a secreção está presente no líquido o problema gente que essa secreção ela é uma secreção viscosa é uma secreção que pode ela é uma secreção ela é uma secreção o aspecto é esse mesmo viscoso ela parece uma borrachinha ela é borrachuda parece uma graxa parece uma graxa e essa secreção quando ela entra em contato com a traqueia do bebê ela pode causar obstrução lá dos bronquíolos respiratórios então pensem bem quando o líquido o bebê está dentro do líquido amniótico está tudo cheio de líquido aqui no nariz na traqueia nos bronquios o pulmão está tudo cheio de líquido porque ele fica cheio de líquido na hora que ele nasce ele expele esse líquido e quando começam as tocas gasosas esse líquido vai sendo substituído por ar tá quando existe mecônio no líquido amniótico na hora que o bebê nasce a depender da quantidade de mecônio que tem no líquido esse mecônio pode estar dentro aqui do traqueia dos bronquios do bebê e atrapalhar as trocas gasosas se isso acontece o bebê pode precisar de ajuda para respirar de ir para o CTI e de ter uma coisa que chama síndrome de aspiração meconial então toda vez que o bebê tem o mecônio no líquido a gente chama isso de um parto de risco porque é um bebê que tem uma chance aumentada de precisar de assistência pediátrica na hora que nascer tá bem isso não significa necessidade cesariana não não significa mas é um mito também as pessoas associam a presença dessa secreção no líquido com necessidade cesariana tá porque o que é determinante não é o mecônio o que é determinante né o que é essencial é o monitoramento dos batimentos do bebê né isso o essencial quando existe o mecônio é que exista um pediatra na sala de parto para cuidar do bebê na hora que ele nascer porque esse bebê pode precisar de ajuda para respirar quando ele nascer tá a síndrome de aspiração meconial é muito rara é comum ter bebê com mecônio sim eu tenho 17 anos de obstetrícia tive um bebê com síndrome de aspiração meconial na minha vida e já tive milhares de bebês com mecônio com líquido meconial porque é comum tá então é porque não é comum ter porque a maioria dos bebês consegue expelir o líquido mesmo na presença de mecônio consegue fazer as trocas gasosas porque é fisiológico ter tá ok deixa eu ver o que mais circular de cordão né vamos explicar porquê porque esse aí também eu acho que é recorde tava com mais de uma volta ou não tava muito apertado circular de cordão esse é uma coisa bem interessante assim eu queria descobrir muito quem que inventou esse negócio assim alguém inventou e aí as pessoas começaram a olhar no ultrassom se o cordão tava perto do pescoço do bebê e se tá assim tá é isso é uma coisa só do Brasil nenhum outro país do mundo faz isso e é uma invenção assim a brasileira que aí falam que pelo que eu entendo que vai atrapalhar o parto talvez o raciocínio é como se fosse talvez enforcar o bebê né alguma coisa desse tipo porque né o cordão aqui olha parece que é uma forca né pode ser esse o raciocínio e aí olha no ultrassom se o cordão tá em volta do pescoço do bebê e aí por causa disso falam que uma cesariana vai ser bom pro neném não faz nenhum sentido isso assim é então é eu não consigo entender muito assim porque que o bebê fica a gravidez inteira com o cordão assim e na hora de nascer isso vai fazer mal pra ele não faz mal nem na gravidez se o cordão estiver assim nem uma vez nem duas vezes nem três vezes porque se eu se fizer assim em mim aqui agora vai ser ruim pra mim porque o ar passa pelo meu brônquio então vai apertar o meu ar não vai passar mas o bebê não passa ar pelo brônquio dele porque o bebê tá dentro da água o ar do bebê ele recebe oxigênio pelo sangue o bebê não respira dentro da água ele tá morando dentro da água então não tem problema se apertar aqui além do que o cordão é super gelatinoso não tem não tem como ter se a gente que vê o que é raro é o nó verdadeiro de cordão mas mesmo assim desliza muito não é igual as pessoas pensam parece que é uma corda mesmo que é o que o pessoal assusta então essa coisa do cordão enrolado no pescoço vai enforcar o bebê e por isso tem que fazer uma cesariana é uma coisa até engraçada irônica a gente fica até com pena de pessoas que 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 acreditam nisso que 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 faz uma cesariana com esse motivo né é mais elegante falar que quer fazer uma cesariana porque não quer ter um parto normal simples assim fala simples ou fazer uma cesariana porque quer que o neném nasça na sexta-feira três da tarde pronto ou o médico né ou o médico é mais elegante olha eu prefiro fazer uma cesariana porque eu não gosto de acordar de madrugada pronto exatamente porque assim os médicos precisavam o pior é isso inteligente uma pessoa inteligente falar que não vai enforcar o neném com cordão não precisa falar isso né fala assim olha eu não gosto de acordar de madrugada sou pessoa organizada eu tenho meus horários todos organizados tenho rotina né eu não gosto de trabalhar assim com obstetrícia eu trabalho sempre com horário agendado se você quiser trabalhar comigo eu trabalho sim então mas eu eu não acredito que isso ainda funciona eu acho que esse negócio aí do cordão enforcar o neném e também só enforca na hora do parto né isso é engraçado assim a gravidez inteira não enforcou não nem tá respirando na barriga aí a gravidez inteira não enforcou mas na hora do parto vai enforcar isso também é engraçado aí mais uma vez as pessoas não acreditam nisso as pessoas tá dando um delay acreditam eu acho que as pessoas eu acho que as pessoas vão pra cesariana na verdade porque elas querem assim não acredito que as pessoas acreditam mesmo ou talvez porque as mulheres possam se sentir intimidadas também pelos médicos talvez sabe as assim aí a importância do conhecimento da fisiologia né porque quando você conhece a fisiologia não tem como acreditar nesse tipo de coisa né é pode ter também essa relação aqui a Bárbara tá falando assim como seria uma abordagem ideal com o seu médico sem criar conflito ter que encerrar a relação de confiança Bárbara eu penso que você tem que ter uma conversa franca com o seu médico né sobre o seu desejo seu desejo de ter parto normal e caso ele perguntar pra ele as taxas de parto normal dele né quais são os motivos pelos quais ele indica cesariana né como é que é o trabalho dele né conhecer o trabalho dele de perto se você conhece outras mulheres que tiveram parto bebê com ele como é que foi os partos eu acho que tem que conhecer o trabalho né dos profissionais né o que mais aí é da listinha que a gente fez era isso queria até perguntar se alguém tem mais alguma dúvida em relação a gente vai discutir mais aqui mas quem tiver dúvida manda pra gente se tem dúvida o que é mito o que é uma verdade pra gente comentar aqui mas o que é outra coisa que eu acho que é no Brasil tem demais é que a gente faz ultrassom por entretenimento né a necessidade real mesmo é né é pouca né em vista de quantos ultrassom são feitos durante uma gestação e aí acaba que muitos dos motivos é às vezes são por parâmetros do ultrassom né então assim muitos parâmetros às vezes normais né e aí vira alguma pontinha de não mas o meu ultrassom tava falando que minha placenta tava começando a ficar calcificada isso deve ser um problema minha placenta tava grau 3 nossa isso aqui é esquisito são parâmetros normais de um final de gestação mas aqui como se faz muito ultrassom qualquer parâmetro normal que é colocado ali já é um motivo pra achar que não comigo eu sou um desvio da curva de quem consegue parir e eu preciso de uma cesárea né sim esse excesso de medicalização de um processo que é fisiológico né eu confesso que eu eu pra mim nas minhas gravidezes eu não gostava de ficar vendo o bebê pela tela não eu sempre trabalhei com trassom sou tonografista e eu acho lindo a imagem do bebê na tela mas os meus bebês eu não gostava assim eu não só fiz realmente o básico do básico do básico as maioria das mulheres gostam e por isso que a gente tem vários aparelhos na clínica as mulheres adoram ver os bebês fazer fotos mas a gente sempre combina de fazer só a parte do entretenimento mesmo não fazer só a imagem pra tirar retrato e brincar sem ficar fazendo medições e sem ficar fazendo questões técnicas né pra não patologizar gravidez né fazer mais a questão do vínculo a questão da curtição ali do bebê porque eu acho que a gente tem que viver a gravidez o vínculo com o bebê viver a maternidade começar a vivenciar a maternidade e a mulher viver aquele momento dela do feminino parto é também a despedida do seu corpo de mulher principalmente o primeiro parto né pra viver a vivência do seu corpo como mãe agora você nunca lembra do seu corpo de volta pensem nisso a sua vida de volta a sua vida sem ser mãe você nunca mais vai ter de volta depois que você entra nesse mundo você foi mergulhou é essa entrega que você precisa pra parir né e se você acha com a cesariana você vai estar fugindo disso você não vai estar muitas vezes as mulheres se frustram porque acham que com a cesariana vão estar fugindo dessa entrega que é a maternidade então tá só adiando esse processo e muitas vezes também querem entregar isso na mão do médico essa decisão né o médico a função do médico não é decidir tudo a medicina não é isso não é decidir tudo por você é por isso que chama consulta você vai lá consultar a gente vai falar pra você o que a gente acha que você tem que fazer e um parto quem vai parir é você a gente vai fazer quando precisar fazer na maioria das vezes a gente não vai fazer você que vai fazer né Yasmin na maioria dos partos quem faz é a mulher e a doula eu durmo e tiro foto e prende papel só isso que eu faço e a enfermeira obstetra ouve o batimento do bebê e bota a luzinha assim pra ver se teve laceração a gente tem o prazer de assistir né a gente as pessoas agradecem ai nossa sem vocês não teria conseguido nossa eu só acreditei que você conseguia né eu falei hoje com a paciente assim falei olha se eu trabalhar muito no seu parto é sinal que eu fui péssima na gravidez que eu não te preparei que eu não te ensinei que eu não te eduquei que os meus cursos foram ruins aqui na clínica porque a nossa sociedade é muito ruim nesse preparo pro parto por isso que a gente acha tão importante esse preparo pré-parto tem que chegar no parto pronta segura forte gente muito poucas mulheres vão precisar de cesárea cesárea não é uma coisa maravilhosa assim cesárea é maravilhosa quando precisa vamos pensar na cesariana como uma cirurgia salvadora não como uma regra cesariana é exceção cesariana não é a regra é a exceção da regra parto é uma delícia parir é delicioso se eu pudesse eu ia parir um filho todo ano só do prazer que eu tenho de parir Arthur tá ali na mesa não é Arthur? não é delícia Arthur? sim vamos ler aqui Yasmin terapias NG Natália mas é o descobrido feminino sim muitas não sentem prazer nos atos sexuais desconhecem o orgasmo como não ter bloqueio com o processo de parir fica complexo é abraçar desconhecido doutora Fernanda Mirante mandou os coraçõezinhos Bárbara Damasceno é difícil confrontar os médicos eu acho com certeza Bárbara eu sei eu sou médica eu sei que é difícil é difícil porque a gente cria uma relação de confiança a gente cria um vínculo talvez esse é uma das questões que a gente enfrenta por essa relação essa questão hierárquica é um dos problemas sem dúvida doutora Fernanda de novo doutora Queda admiro a sua coragem de ser sincera sobre esse assunto parabéns vocês médicos com ciência influenciam demais Karine Elizabe todo parto normal faz o corte não Karine Thaís Theodoro não é uma dúvida porque eu já estou sob os cuidados linda Renata mas para os gestantes pode ser bebê pélvico bebê pélvico Thaís pode ser parto normal sim existem profissionais que tem capacitação sim para assistir parto pélvico tá Luciana Rezende linda paciente fofa teve uma cesariana no primeiro parto né desnecessária e agora tá lá com a gente maravilhosa vai ter um parto natural lindo que é o sonho dela né Luciana com certeza estamos aí construindo esse sonho gente vocês tem mais alguma dúvida sobre alguma indicação cesariana algum mito vamos ver mais alguém aproveitem bem então já que vocês não tem mais nenhuma dúvida quer falar mais alguma coisa tem mais uma aqui ó mandou agora como lidar com tudo isso quando não está com sua equipe e vai para um plantão de uma maternidade quanto muitas vezes a cesariana é algo frequente o que a gente sempre sugere Vanessa que você chegue já bem adiantada né é algo que você consiga ficar o máximo em casa e chega no hospital já assim numa fase já bem adiantada do trabalho de parto para evitar uma cesariana desnecessária quanto mais cedo você chegar maior a chance de cair na cesariana né tá bom nem só a cesariana né mas outras intervenções que depois vão precisar ser corrigidas né sim e sempre procurar os hospitais com mais taxas de parto normal né hoje a ANS fornece esses dados os próprios hospitais fornecem eles usam isso muito também como marketing do próprio hospital né nos Estados Unidos tem um site chamado cesarianrates.com cesarianrates.com que fornece as taxas cesarianas de todos os hospitais é muito legal porque eles competem entre si com isso aqui no Brasil aqui no Brasil alguns hospitais estão começando a divulgar já as taxas arianas as taxas de EPIS as taxas né essas coisas de acompanhante de parte vertical porque essas coisas estão sendo usadas como indicadores né de valor para as mulheres então é importante você buscar isso no hospital que você vai ganhar se você for ganhar com o plantão claro se o hospital for um hospital que não fornece isso o ideal seria você se você quer essa assistência buscar um local com essa assistência né Roberta está aí Roberta Maciel está perguntando as indicações mais comuns hoje um casal me fez essa pergunta as indicações mais comuns são estado fetal não tranquilizador e parada de progressão trabalho de parto tá essas duas acontecem durante o trabalho de parto tá bom Roberta existem quer falar um pouquinho das indicações absolutas de cesárea Kese essas duas são relativas que eu falei né são as mais comuns mas são relativas o que significa relativo significa relativo porque é uma coisa que a gente sempre discute não tem como se falar assim é uma coisa assim a gente chama um médico chama outro médico discute analisa o gráfico né no caso por exemplo está falando tranquilizador a gente tem um exame que a gente faz né que chama monitoramento fetal né que é uma análise um traçado castro-ocográfico que a gente analisa sempre mais de um médico pra gente indicar então não é uma coisa assim né automática agora a indicação absoluta que a gente tem é prolapse de cordão que é quando o cordão sai antes do bebê o cordão sai pela vagina tá então tudo isso é muito raro tá gente então a bolsa rompe os cordão sai você vê o cordão na vagina assim o cordão saindo lá pra fora o outro é placenta prévia quando lá com nove meses faz o traçom e a a placenta tá na frente da cabeça do bebê tá não é placenta prévia com três meses cinco meses não é com nove meses tá é é é ativa essa não é absoluta não não é que a apresentação trans dessa do bebê quando o bebê tá com assim ó tá deitado são pouquíssimas na verdade né as indicações absolutas de cesárea um beijo pra você elusa beijo elusa gente foi um prazer estar com vocês obrigada um grande beijo pra todos espero vocês mês que vem nem fizemos ainda a agenda de lives do mês que vem se tiverem sugestões comentem aqui embaixo tá bom o que vocês querem participar o que vocês querem ouvir o que a gente traz pra vocês ó beijo beijo obrigada gente boa noite boa noite tchau tchau tchau